Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, trabalho com computação gráfica há três décadas. Tenho diversos livros publicados, disponíveis nas principais livrarias, bem como também os vulgos e-books nas mais diversas plataformas. Quero compartilhar com você que vou pegar minha expertise e te ensinar como produzir personagens realistas com o Daz Studio. O Daz Studio é para você que não sabe absolutamente nada de modelagem ou animação 3D e deseja não só fazer algo bom e bem feito, mas ter um resultado profissional e ganho com esse software, que é uma ferramenta que já existe há 20 anos e é utilizada por mais de 7 milhões de profissionais ao redor do mundo, inclusive muitos filmes da Marvel usam o Daz Studio. Acredite! Você acessando o Daz Studio.com você vai ver que tem lá um grande acervo, uma história com mais de 300 mil personagens muitos free gratuitos, outros a preços acessíveis desenvolvidos por profissionais como você que está me assistindo ou que deseja chegar nesse nível. O fato é que o Daz Studio com poucos cliques, coisa de meia hora, você consegue fazer um personagem profissional. E eu vou estar te ensinando não só a fazer personagens, mas veículos, cenários, animações, integração com engines de games como Unity, Unreal, CryEngine, bem como também a parte de produção profissional para edição de vídeo como After Effects, Adobe Premiere e tudo mais. Você vai aprender a parte de animação, captura, física, tudo. O fato é que com o Daz Studio, que é um software extremamente fácil, free. Isso que vale frisar, totalmente gratuito. Você vai aprender realmente como ser um profissional completo. Deixa eu detalhar mais um pouquinho. Vale lembrar que você vai receber em mídia física o curso, bem como login sempre, para poder estar baixando tudo. Também vai ter suporte 24 horas e tutoria, acompanhamento, parte do professor. Vale frisar que o suporte é via TeamView e Skype. Com isso, além do WhatsApp e outras redes sociais. Mas o diferencial do TeamView e Skype é que você vai ter uma reciprocidade, audiovisual. Aonde o professor vai ver a tela do seu computador e você vai ver a tela do computador dele. Ao invés de ficar aquele pingue-pongue de chat ou e-mail, um vai ver o que está acontecendo na tela do computador do outro, podendo tirar dúvidas de forma rápida e prática. Também, é claro, trabalhamos na metodologia Learning Continue. O que é Learning Continue? Significa o quê? Estudo continuado. Você recebe atualizações. Não importa que o software vai receber novas versões, você recebe atualizações. Com isso, você não tem que fazer novos investimentos, porque não há custo algum. Você recebe atualizações, passamos para você login e senha, você baixa as novas aulas e, com isso, você vai estar sempre inteirado e atualizado com relação ao mercado. Como somos uma divisão, na verdade, temos a divisão multi-graphics dentro da Camaleão, Camaleão Animation, e produzimos aí demanda para o mercado, você vai ter aí não só suporte com professores que realmente trabalham no mercado, mas também os nossos projetos são utilizados nos cursos e, com isso, você vai estar 100% trabalhando e estudando com aquilo que realmente o mercado já faz e produz, tá ok? Te aguardo no curso aqui pela Camaleão Digital. Muito obrigado por ter permitido compartilhar essa dica com você, tá ok? Até lá!